O Balan Wonderworld foi lançado em março desse ano e é um jogo publicado pela Square Enix e o diretor do jogo é o Yuji Naka, que foi um dos criadores de Sonic, sendo o diretor de alguns jogos da franquia nos anos 90, além de diretor do Nights into Dreams, que é um jogo de plataforma que muitas pessoas gostavam na época. Então deveria ser um projeto com uma certa relevância, por ter essa bagagem e ser claramente inspirado em alguns projetos que tiveram sucesso no gênero de plataforma, e o Balan Wonderworld é um jogo com estilo artístico semelhante ao do Nights into Dreams e também é um jogo de plataforma 3D focado em coletar coisas pelos cenários, o que faz com que ele tenha a mesma fórmula dos projetos de sucesso que eu citei, então tinha uma possibilidade de que desse certo, mas não é o caso. A cutscene da introdução do jogo já é inacreditavelmente terrível. Antes de nem mesmo usar o controle, o player já vai se questionar se deveria seguir jogando, e a dúvida que eu jamais vou conseguir responder é como isso existiu, como a Square chegou em um ponto que olhou para tudo isso e pensou que o jogo deveria ser lançado, e ainda mais cobrando full price. Os caras precisam ser muito incompetentes no seu trabalho para avaliar o que o projeto estava indicando que seria, e achar que isso poderia custar 60 dólares e ser considerado válido. Os reviewers de todos os sites relevantes que existem por aí na época jogaram uma demo antes do lançamento e todas as previews eram de pessoas incrédulas do quão ruim o jogo era. E mesmo assim, a Square seguiu firme com o projeto e cobrando os mesmos 60 dólares. Pouco tempo depois do lançamento, o Yuji Naka foi demitido pela Square, e eu ficaria chocado se alguma outra empresa se interessasse por publicar outro jogo dele, se for nesse mesmo modelo de tentar criar um jogo de plataforma 3D, que lembre-os do final dos anos 90 que ele participou, mas acho que nenhum dos jogos da época eram tão ruins assim. No início o player vai escolher entre oito alternativas de personagem, que são um menino e uma menina com quatro variações de cores cada. Aí o maestro Balan, que é o maluco ali que tem a cartola colocada até a metade do rosto, e os olhos ficam por cima da cartola, transportam o personagem que o player escolher para o mundo dele, e a partir dali tem que seguir pelas fases coletando cristais. O player vai encontrar diferentes roupas que servem de upgrades para que torne possível percorrer uma área que antes não era. Mas a movimentação do jogo é bem ruim, e os NPCs do cenário não fazem sentido nenhum, pois quando o player se aproxima deles eles somem. E aí em algumas partes não tem desafio nenhum, e em outras os desafios não fazem sentido, e se o personagem cair para fora do mapa, o player volta lá para o início de toda a área, não importa onde estivesse. Mas nada que eu já tinha visto nesses 25 anos que fazem que eu jogo videogames, supera os controles desse jogo. Considerando o layout do controle de Xbox como exemplo. No botão A, o personagem pula. E aí no botão B, o personagem pula. Já nos botões X e Y, o personagem pula. No gatilho direito, o personagem pula. E no gatilho esquerdo, o personagem pula. O nível de complexidade dos controles é o player decidir entre quais dos 6 botões que são o mesmo comando ele vai preferir apertar. Chega até a me bater uma certa preocupação com o que passou na cabeça do Yuji Naka e das demais pessoas que trabalharam nesse jogo quando eles tomaram essa decisão. Porque quem vê um negócio desses, não acredita que seja algo sério. Imagina que eles lançaram o jogo como uma forma de piada. Mas não é, é uma incompetência que não poderia terminar em nada que não fosse uma demissão. E o fato de que cobraram full price nesse jogo é ofensivo. O Ballam Wonderworld está disponível em todas as plataformas. E eu recomendaria para quem quer fazer uma pegadinha com um amigo ou alguém que é torturador nas horas vagas e quer usar o jogo. Mas no mais, era isso. O Ballam Wonderworld está disponível em todas as plataformas.